Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já esse tempo para ir ao banheiro, tomaram água, fazer um lanchinho, almoçar que não almoçou ainda, né? E aquele lanche que já almoçou e aí já deu aquela fominha. Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre os sólidos geométricos, né? Também chamados de figuras espaciais. E nós vamos estudar as diferenças e semelhanças entre esses sólidos. Quais as figuras tridimensionais vocês acham que rolam? Por quê? Vocês já sabem o que são figuras tridimensionais que nós já falamos sobre na outra aula, né? Quando a gente falou sobre formas geométricas, nós temos as figuras que são tridimensionais e bidimensionais. As bidimensionais são as figuras planas, né? Que é o quadrado, o triângulo, o retângulo, a esfera, né? São figuras bidimensionais que apresentam apenas duas medidas, né? Que seria a altura, que é o comprimento, e a largura, certo? Já no caso das figuras tridimensionais, são figuras que, além de apresentar o comprimento e a largura, ainda vão apresentar a profundidade. E aí, quais essas figuras tridimensionais aqui vocês acham que rolam? Vocês acham que a figura 1 rola? A figura 1 é o quê? É um cubo, né? Nós temos outra figura aqui que é um cone, a figura número 2, uma esfera, a figura número 3, e nós temos uma pirâmide aqui na figura de número 4. Qual ou quais dessas figuras aí rolam? Por que que elas rolam? Quem disse que seria a figura número 2 e a figura 3 está correto, né? O cone e a esfera. Mas por que que o cone e a esfera, essas figuras vão rolarem? Por quê? Porque tem corpos arredondados. E quais dessas figuras aí não rolam? Se a figura 2 e a figura 3 rolam, então os corpos que não rolam aí, nesse caso as figuras tridimensionais que não vão rolar, seriam as figuras 1 e 4. Por quê? Porque não apresentam nenhum lado, né? Vamos dizer assim, que tenha um formato arredondado, né? E isso é o que vai permitir a essas figuras rolarem. Quais os critérios podem ser estabelecidos para classificar um sólido geométrico em poliedro e não poliedro, que seria o corpo redondo? Justamente, um dos critérios que a gente vai utilizar aí é o fato de figuras que não são poliedros ou chamados não poliedros ou corpos redondos aí, nesse caso, elas vão rolar. Um poliedro, ele não rola porque ele não tem em seu corpo ali, né? No que compõe essa figura tridimensional, nenhum lado que é arredondado, né? Que é o que permite essa figura rolar. Quais as diferenças, então, entre um poliedro e um corpo redondo? Como o próprio nome diz, uma figura que não é um poliedro ou não poliedro vai ter um corpo redondo e pelo fato de possuir esse corpo redondo vai permitir a ele rolar. Então, essa é uma das diferenças entre um não poliedro e um poliedro ou entre um poliedro e um corpo redondo. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões, como eu disse para vocês. Por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. Que dimensões são essas? Vão possuir comprimento, largura e profundidade. Se não possuir profundidade, não é um sólido geométrico. É uma figura plana geométrica, certo? Mas como assim? A maior diferença entre figuras planas e espaciais é a quantidade de dimensões necessárias para construí-las. As planas são bidimensionais, vão possuir apenas o quê? Comprimento e largura. E as espaciais são tridimensionais, vão apresentar três tipos de medidas, de dimensões que seriam quais? O comprimento, a largura e a profundidade. Figuras geométricas podem ser classificadas como planas espaciais, como eu disse para vocês. Neste último caso, as figuras são chamadas de sólidos geométricos. Essas figuras espaciais, elas são chamadas de sólidos geométricos. E aqui a gente tem alguns exemplos de figuras planas e nós temos exemplos também de figuras espaciais ou também chamadas de sólidos geométricos. Como sólidos geométricos, nós temos o cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo, o cilindro. Essas cinco figuras são alguns dos exemplos de sólidos geométricos ou figuras espaciais, certo? E aqui ao lado, à nossa direita, nós temos aí as figuras planas, certo? Que são retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio, losango, triângulo. O nome dessas figuras está relacionada, aí neste caso, com a quantidade de lados, com o seu formato. E nós temos aqui também o círculo, certo, gente? Que também é uma figura plana. Então, resumindo, as figuras geométricas, elas são classificadas em figuras espaciais, né? São aquelas que têm dimensões tridimensionais, cubo, esfera, cone, paralelepípedo e cilindro. Por quê? Porque tem comprimento, tem largura e tem profundidade. E também são classificadas como figuras planas. As figuras planas são alguns dos exemplos, né? Retângulo, quadrado, paralelogramo, ciclo, trapézio, losango, triângulo. São alguns dos exemplos de figuras planas que são figuras bidimensionais. O que significa isso? Só tem duas dimensões, dois tipos de medidas, né? Que seriam quais? O comprimento e a largura. Aqui nós temos as figuras planas. Figuras bidimensionais são aquelas, então, que necessitam de um espaço bidimensionais para serem construídas, né? O plano é uma figura geométrica que tem número de dimensões iguais a dois. Quais são as dimensões? Largura e comprimento, certo? Assim, os planos possuem tanto comprimento como largura infinitos, mas não têm profundidade, como acontece com as figuras espaciais. Já as figuras espaciais são figuras tridimensionais também, né? São aquelas que vão necessitar de um espaço tridimensionais para que elas possam ser construídas e vão exigir as três dimensões que eu já disse para vocês. Quais são as dimensões? Comprimento, largura e profundidade. O cubo mágico, ele é um exemplo de figura espacial. Por quê? Porque ele vai apresentar comprimento, largura e profundidade. E aqui a gente tem alguns exemplos de sólidos geométricos, né? O cone, sfera, pirâmide, prisma, né? E essas imagens que nós temos aqui abaixo, dessas e outras figuras, né? Temos o cilindro aqui, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal. Lembrando que pirâmide é pirâmide, né? Agora, a depender da quantidade de lados da sua base, aí vai recebendo nomes diferentes. Por exemplo, a pirâmide hexagonal. Por que que recebe o nome de pirâmide hexagonal? Porque, primeiro, pirâmide, né? Porque é formado aí por lados triangulares, né? Através de figuras, que é o triângulo. E hexagonal, porque sua base vai apresentar seis lados. Assim acontece também com a pirâmide triangular. A base vai ser um triângulo, né? Que é uma figura de três lados. Nós temos a pirâmide quadrangular. Por que que é pirâmide? Porque é formado, as suas laterais aí vão ser formadas por triângulo. E é uma pirâmide quadrangular, porque a base dessa pirâmide é um quadrado. Nós temos aqui a esfera, né? Que lembra aí o objeto bola, né? O globo terrestre, né? Que tem aí nas escolas. Tem o formato de uma esfera. Nós temos o paralelepípedo, né? Que vai ser formado aí por... As suas laterais por faces aí retangulares, certo? Podendo ter a face, duas faces com uma figura do quadrado, né? E temos o prisma triangular. Por que que é prisma triangular? O prisma é formado por retângulos. E a base desse prisma é triangular. Por isso que é chamado de prisma triangular. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Ou outros? Como assim? Se não for um poliedro, se não for um corpo redondo, vai ser classificado como outro. Simplesmente outro. Os poliedros são sólidos geométricos limitados por regiões planas poligonais. Ou seja, vai ser formado por polígonos, certo? Nós já estudamos sobre polígonos, né? Aí nós temos o paralelepípedo, a pirâmide, o cubo, o prisma, que são sólidos geométricos, né? Poliedros. Cada um dos polígonos que limita o poliedro é chamado de face. E dependendo do poliedro, as faces podem receber os seguintes nomes especiais. Base e face lateral, né? No caso do cubo, nós temos as faces, né? São todas iguais. Um cubo é formado por que tipo de polígono? O quadrado, né? Tal como a gente vê o cubo mágico, aquele brinquedinho, né? Que a gente tenta ali colocar as cores, organizar as cores separadas ali, cada face com uma cor diferente. Esse cubo é um tipo de poliedro, né? E aí ele vai ter o quê? Face. Cada quadrado, cada lado deste cubo é chamado de face. O encontro de duas faces de um poliedro é um segmento de reta e vai ser chamado aí de aresta. Está representado aqui na figura com a cor azul, só para vocês entenderem. Não são só essas partes, né? Que estão aí destacadas, que são arestas não. Só para vocês entenderem o que é aresta. Cada tracinho que a gente utiliza aí para fazer essa figura, cada encontro de faces, a gente vai chamar de aresta. Então, nós temos aí a face, por exemplo, a superior com a lateral, ela se encontra, né? E essa reta que faz o encontro entre estes polígonos, que vai dar origem ao poliedro, é chamado de aresta. Já o encontro de duas ou mais arestas, que é cada pontinho desse aqui, vai ser chamado de vértice, certo? Então, nós temos a face é cada lado. O encontro de cada face é aresta. E os pontinhos que vai unir aí duas, três ou mais arestas, duas ou mais arestas, vai ser chamado aí de quê? Vértice, certo? Os poliedros, eles podem ser classificados em três grupos. Nós temos os prismas, pirâmides e outros, né? Aí nós temos uma pirâmide aí, que ela é formada por, a lateral dela é formada por triângulos. Nós temos um prisma, onde as laterais são formadas por retângulos. E outros seria como nós temos aí no exemplo ao lado, certo? Que não é nenhuma pirâmide e nenhum prisma. E os corpos redondos? O que que são esses corpos redondos? Os corpos redondos são sólidos geométricos e não possuem faces laterais, mas em seu lugar possuem superfícies curvas. Por exemplo, né? Nós temos o cilindro, o cone e a esfera. É uma característica dos corpos redondos, né? Se colocados eles sobre uma superfície plana, eles vão se inclinar e podem rolar. É uma das características aí desse tipo de sólido geométrico. O cone, cilindro e esfera são alguns dos exemplos aí de corpos redondos ou não poliedros, certo? Os cones, o que que são cones? Os cones são sólidos, cuja base dele vai ter o formato aí de um círculo e vai se afunilando gradativamente até finalizar em uma vérte, certo? Qualquer seção transversal do cone é um círculo e qualquer seção perpendicular à base é um triângulo. E se a gente for desmontar um cone, vamos dizer assim, vocês vão ver que ele vai ser formado aí por um círculo e, de certa forma, por um triângulo, né? Para poder montar ali aquele cone. Já o cilindro, ele é uma figura geométrica que possui duas bases circulares. O cone apresenta uma só. Cilindro apresenta duas bases circulares. E sua superfície não é plana e pode ser comparado aí o quê? Com um retângulo enrolado. Se vocês pegarem um retângulo, uma figura ali retangular e vocês enrolarem ali, vai dar origem ao quê? Há um cilindro, né? Onde ele é formado por um retângulo enrolado e possui duas bases o quê? Circulares. Já a esfera é um sólido geométrico perfeitamente redondo de qualquer direção. Qualquer direção que você olhe essa figura, seja de que forma você observe essa esfera, vocês vão ver um corpo arredondado. Qualquer seção nesse sólido vai resultar em um círculo. E para a gente, né, concretizar o que a gente aprendeu hoje, é interessante que a gente associe essas figuras geométricas espaciais a objetos, né? Por exemplo, quando vocês viram aí a esfera, a esfera lembra o quê? A esfera lembra o globo, a esfera lembra uma bola, né? Nós vimos, por exemplo, a pirâmide, né? Lembra uma própria pirâmide mesmo, a pirâmide do Egito, por exemplo. Às vezes pode lembrar o telhado de uma casa, a pirâmide, né? Nós temos o cilindro, uma garrafa, um copo, se assemelha ao cilindro, né? Um cubo, o próprio cubinho mágico, um dado, o paralelepípedo, né? Uma caixa de sapato. Então, todas essas figuras, elas podem ser associadas a alguns objetos, né? E a gente vai ver um vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula de figuras geométricas espaciais, agora vamos pensar em alguns exemplos no nosso cotidiano onde encontramos essas figuras. Olha, aqui eu tenho uma bola de futebol, eu tenho um dado, eu tenho um copo, eu tenho um acampamento, eu tenho uma latinha de refrigerante, um sorvete e uma caixa. E aí eu te pergunto, você consegue associar cada uma dessas imagens a uma figura geométrica espacial? Pause o vídeo e tente associar. A primeira que eu olho é essa bola de futebol. E uma bola de futebol, ela tem uma forma de uma esfera. Olha, ela tem vários círculos dentro dela, vários e vários círculos. E uma bola de futebol é um bom exemplo de uma figura espacial. Nós também temos estes dados aqui. E um dado? Ele se parece com qual dessas figuras aqui? Olha, o dado se parece mais com um cubo. Por quê? Ele tem seis quadrados. Olha, tem um quadrado aqui, tem um quadrado aqui do lado, outro em cima, outro aqui desse lado, tem um outro aqui atrás e tem um aqui embaixo. Então, aqui na frente, nós temos um quadrado, né? Então, um dado é formado por quadrados, ou seja, ele tem uma forma de um cubo. Agora, aqui nós temos este copo. Se eu subir, qual dessas figuras aqui se parece com um copo? Um cubo não pode ser, nem um bloco retangular, muito menos uma pirâmide. Se você observar, o copo é um cilindro, realmente é um cilindro. Olha, nós temos um círculo em cima e outro círculo aqui embaixo. E aqui é como se ele fosse formado por retângulo, aquela folha enrolada, lembra? Então, eu posso dizer que um copo tem a forma de um cilindro. Agora, este acampamento aqui, bem, vamos olhar as figuras geométricas e ver com quem ele se parece? Ou seja, eu vou subir aqui e vou ver qual figura se parece com o nosso acampamento. Olha, não se parece nem com um cubo, nem com um bloco retangular. Olha, se parece com uma pirâmide. É isso mesmo, a nossa cabana ali, ela tem uma forma de pirâmide. Ou seja, o acampamento tem forma de pirâmide. Olha, eu tenho um triângulo aqui e outros triângulos dos lados. Realmente, é uma pirâmide. Olha, eu não preciso nem subir. Vê se a latinha não se parece com o nosso copo. A forma dela não é parecida com um cilindro. Eu tenho aqui os meus dois círculos. Dois círculos. Aqui, o outro círculo. E tenho aqui mais ou menos um retângulo. De novo, lembra que eu falei aqui da minha folha enrolada? É o que acontece aqui. Ou seja, a latinha tem uma forma de cilindro. e esse sorvete aqui? Ele se parece com alguma dessas formas aqui? Não, né? Então, deixa eu subir aqui e observe que o meu sorvete é mais ou menos parecido com isso aqui. Mas, está ao contrário, não está? E se eu virasse e colocasse mais ou menos assim? Não ia se parecer com a minha casquinha de sorvete? Só ia faltar o meu sorvetinho aqui, né? Então, é exatamente o que você está pensando. O meu sorvete, ele tem a forma de um cone. É parecido, né? Olha aqui o meu cone. E, por fim, eu vou olhar para essa caixa aqui. Será que tem alguma forma aqui que é parecida com ela? Eu consigo olhar para este cubo aqui e ver que é parecido. É mais ou menos parecido. A diferença é que apenas este lado é igual a este. Ou seja, nós estamos formando um quadrado apenas aqui. E as outras faces são retângulos. E como as outras faces são retângulos, se eu voltar nas minhas figuras geométricas, eu posso ver que a figura que é formada por retângulos é um bloco retangular ou um paralelepípedo. então aqui nós temos um paralelepípedo. Um paralelepípedo. Eu só quero que você fique atento porque um paralelepípedo tem a forma parecida com a de um cubo. A diferença é que o cubo tem todos os lados iguais. Ou seja, aqui em um quadrado, todos os lados são iguais. Já aqui, é formado por retângulos. E nem todos os lados são iguais. Ou seja, esses dois lados aqui são iguais e esses outros dois lados, eles são iguais. Já aqui no cubo, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado a identificar figuras geométricas espaciais. Para terminar essa aula, eu tenho aqui um programa, ou seja, um software livre chamado GeoGebra 3D. E nele, eu consegui colocar algumas figuras geométricas aqui. E nele, é fácil notar a diferença entre uma figura geométrica espacial e uma figura geométrica plana. Olha, aqui é como se fosse uma folha. E essa folha, essa mesa, nós chamamos de plano. E o interessante desse programa é que eu consigo colocar as figuras em três dimensões e eu posso olhar de vários ângulos, ou seja, de várias vistas. Olha, se eu olhar de cima, eu consigo ver somente aqui um quadradinho que se parece com esse quadrado aqui que está no plano. E olha essa figura aqui, que é o nosso cilindro. Nós conseguimos somente ver este círculo aqui. Então, a diferença entre as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais é que, nas figuras planas, nós conseguimos ver somente duas dimensões. Já nas figuras geométricas espaciais, nós conseguimos ver outras dimensões. Ou seja, as figuras geométricas espaciais, elas possuem uma altura. E eu vou deixar o link do site com o GeoGebra para você mexer e brincar com estas figuras. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, né? Eu acredito que vocês já sabem diferenciar o que são corpos redondos, o que é um poliedro, né? Esses corpos redondos também são chamados de não poliedros, né? E também já conseguem diferenciar o que são figuras planas e o que são sólidos geométricos, né? Lembrando que as figuras planas são figuras bidimensionais, né? E elas só podem ser feitas em espaços bidimensionais. O que seria uma figura bidimensional, né? Que apresentam duas dimensões, que seria o quê? O comprimento e a largura. Já os sólidos geométricos ou também chamados de figuras espaciais, eles só podem ser feitos em espaços tridimensionais, que são figuras tridimensionais. E o que que são figuras tridimensionais? São figuras que apresentam três dimensões. Apresentam largura, comprimento e profundidade, certo? Agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, ler direitinho lá a parte de orientações que foram dadas pelo seu professor ou pela sua professora realizar essa atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidos às escolas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem acessar a essa aula novamente lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, certo? Não só essa aula, mas as outras aulas também e a outra aula que a gente falou iniciou aí sobre esse assunto, sobre as figuras espaciais. Podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias até que vocês possam compreender direitinho esse conteúdo. Mas se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida em relação ao assunto ou à sua atividade, coloquem uma observação no seu caderno ou na própria atividade para que quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês possam tirar essas dúvidas, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula, certo? Tchau, tchau! Tchau!